Primeira parte, 1, 2, 3, 4 Guitarra, 1, 2, 3, 4 Como nos tempos passados 1, 2, 3, 4 Guitarra Mostra a esta geração Guitarra Vem mais uma vez Atibia Não tem a missão Atibia Atibia 無 o mesmo Atibia 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 Fere o meu coração Vem banda Um, dois, três, quatro Fere com o meu coração Até que o Senhor venha crescente Um, dois, três, quatro De novo Solo de guitarra Um, dois, três, quatro Fere o meu coração Ataque bateria Até que o Senhor venha crescente Até que o Senhor venha Fere o meu coração Acabou Fere o meu coração